Olha pra aí Olha pra aí Isso aconteceu agora no dia 27 de outubro de 2023 Olha a multidão aqui Bolsonaro, ô Bolsonaro Gente, olha só O presidente Jair Bolsonaro No dia 27 de outubro Aqui, olha 27 de outubro, gente Isso aconteceu agora há pouco Aqui no Brasil Em Jardim América, Goiânia, Goiás Veja só Quanta gente Aqui, olha Numa feira hippie agora Esse vídeo aqui é impressionante do presidente Jair Bolsonaro Olha quanta gente Que gosta do presidente Jair Bolsonaro Que tá saindo às ruas Olha só Feira hippie Na região da 44 Goiânia, Goiás Esse aqui também foi 28 de outubro de 2023 Hoje é quanto? Hoje é 29 Foi ontem Isso aconteceu ontem Olha só A multidão, gente Impressionante Quanto Quantas pessoas Amam Esse presidente aqui Olha só Ali nas ruas Olha só Vamos lá Vamos assistir juntos Deixa eu abrir a tela aqui Pra eu dividir com vocês Impressionante Tá lá no canal do ex-presidente Jair Bolsonaro Olha só Quanta gente lá Olha aqui Olha o ex-presidente Jair Bolsonaro aqui O querido no Brasil Isso foi ontem, gente Ontem No dia 28 De outubro de 2023 Olha só Sendo chamado de mito No meio do povo Isso sim Se prepare aí Que o mito tá aqui Aumenta aqui Aumenta um pouquinho Deixa eu escutar o grito da galera Olha só Olha só Que a gente Olha o semblante Das pessoas Olha o semblante Das pessoas Que alegria Esse é o ex Isso aconteceu ontem No dia 28 De outubro de 2023 Olha o presidente Jair Bolsonaro Aqui O ex-presidente Jair Bolsonaro Hoje mais querido no Brasil No meio da multidão Se inscreve no canal Ative sininho Notificações Eu sou o Guto Canal Solar E até o próximo vídeo Vai mito Tchau Viva! 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 Amém.